E aí, já tá ao vivo? Só para esses três minutinhos, para o pessoal conseguir compartilhar. Ó, sexta-feira nós tivemos um bate-papo muito legal com a Kátia, sobre a mediunidade. Desculpa, eu estava com o microfone desligado. Foi bom, Alê? Muito bom, muito bom. E nós vamos ter, de novo, agora, sexta vai ser mediunidade, de novo com a Edson Figueiredo. Mas o dela foi muito legal. Sim, dos tópicos comuns, simples, mas muita dúvida que muita gente tem. É importantíssimo. Esse assunto é moeda corrente. Foi bacana, foi bem bacana. Ela foi muito feliz, muito simpática, foi muito bom. Aproveitaram bastante, aparentemente. Muito bom, né? Muito bom. Viu, terça que vem, tá alinhado? Terça que vem. O Evangelho? Não, mas terça que vem, né? Como que não? Terça que vem é dia três. Ah, terça que vem, verdade, verdade, verdade. Desculpa. Eu que me atrapalhei com as datas. Desculpa. Não, não, mas tá certo, é na outra semana mesmo. É que eu fiquei na cabeça que era essa terça, eu falei, será que eu... Fiz besteira, né? Marquei duas juntas. Não, na outra tá certo. Tá bom. Eu é que achei que tinha feito alguma bobagem de um monte de coisa, não falta isso aí. Sexta, vocês estão fazendo até que horas, André? Meia hora só ou uma hora? Sexta é uma hora? Não, sexta é uma hora. Sexta é uma hora. Sexta é uma hora. Não dá tempo, meia hora não dá na sexta, né? Não, não dá. Com certeza não. E tem sexta que nós estamos passando muito, viu? Até tem sexta que nós estamos fazendo uma hora e quinze, uma hora e meia. O dia do Paulo, do Paulo Figueiredo, foi uma hora e meia, né? Eu não vejo muito problema nisso, né? Ah, e não dá, né? Às vezes você tá num assunto que isso é extremamente interessante, né? Você vai segurar por conta de tentar cumprir, né? Tá online, né? Lembrando que tá todo mundo em casa, né, Aline? É, então, é por isso, né? É, mas é aquilo que a gente falou, viu, Rodrigo? Eu tenho falado com muita gente, com o Orson e tal. Eu acho que isso vai dar uma mudada muito grande. Tem muita gente já falando que não vai viajar tanto, vai fazer alguma coisa, vai preferir fazer online. Eu sou um bom pai, eu acho que vai ter muita diferença. Falei com bastante gente que vai nesse ritmo aí. Bom, Rodrigo, nós já estamos aí aos sete meses, senão não atrapalha. Bom, Rodrigo, de novo, né? Boa noite. Bom, Rodrigo, gente, eu não preciso nem ficar falando muito. Rodrigo, Rodrigo já é trabalhador, já está toda semana. Certo. Vai para os meses. Então, mas obrigado de novo, Rodrigo, de verdade. Todos os projetos que estão juntos, a gente sabe que pode contar. E esse é mais um projeto que a gente tem feito, o pessoal tem gostado, né, pelo formato. Tem muita gente, como eu te falei do Parábolas, tem muita gente usando para fazer como o Evangelho no lar, né? Isso é importante. Então, isso que a gente tem feito nesse formato mesmo. Tá bom? Bom, bom papo para você. No final, a gente volta só para se despedir. Obrigado. Valeu, valeu. Obrigado. Bom, pessoal, é, para mim é motivo de alegria, que é meu irmão, a gente tem esse trabalho aí já de longa data, a Ana também, vocês todos da página, minha gratidão. Eu queria só uma breve oração, para que os amigos que vão fazer o Evangelho no lar possam se conectar bem, né? Então, eu queria que todos nós elevássemos o pensamento a Deus e a Jesus e agradecêssemos ao Pai pelo dom da vida, pela oportunidade de trabalho, pela nossa existência, pelas dificuldades que enfrentamos, pois são através das dificuldades que crescemos e evoluímos. Rogamos a Deus e a Jesus, a sua proteção, a sua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, seguindo o convite do Alexandre, porque a gente fala sobre o Sermão das Montanhas, gente, um comentário de forma geral, se nós perdêssemos, né, todos os livros, todos os evangelhos e sobrassem o Sermão das Montanhas, estava tudo certo, porque é no Sermão das Montanhas que estão todas as regras de convivência, todas as regras morais, aonde Jesus nos convida a exercitar e refletir. A tradução do Novo Testamento de Haroldo Lutra Dias, então pode ser que aqueles que estejam acompanhando o evangelho esteja ou tenha, melhor dizendo, alguma palavra diferente, eu vou procurar conversar muito sobre as palavras, uma a uma, e refletir bastante nesse versículo de Mateus. Então, é o versículo, capítulo seis, melhor dizendo, versículo primeiro. Jesus nos diz, Aqui tem uma nota explicativa para praticar a vossa justiça. Diz respeito, entre outras coisas, as obras de caridade, devoção ou dever religioso. Jesus aqui está nos lembrando que tudo aquilo que nós fizermos para o outro, seja na parte de caridade, doação de alimentos ou qualquer tipo de ação positiva, uma ação de auxílio ao outro, que a gente não faça em público para não ter o aplauso dos homens, porque não estaremos fazendo para Deus. E é importante que a gente pare e pense bastante sobre esse trecho tão curtinho, mas tão profundo do que a gente está falando. Muitos de nós ainda vivemos, né, vivemos num mundo de prova e expiação, melhor dizendo, e muitos de nós ainda têm arraigado em nós orgulho e vaidade. Gente, nós somos um poço de vaidade tão grande, tão grande, que se nós nos examinássemos direito, nós íamos entender um pouco melhor essa fala de Jesus. A vaidade faz com que eu queira me exibir, a vaidade faz com que eu queira ser reconhecido pelo outro, a vaidade faz com que eu queira ser melhor do que meu irmão. E muitas vezes a gente cai no erro religioso até de achar que nós estamos dentro da casa espírita ou dentro de qualquer outro templo religioso somente, e eu vou por aqui entre aspas, somente para fazer caridade, somente para doar a algumas pessoas. Olha, tá entre aspas, hein? Nós devemos fazer a caridade, nós devemos doar ao nosso irmão tudo o que nós temos, de forma material, mas também de forma moral e intelectual. O que que eu tô querendo dizer com tudo isso? Mas nós não devemos fazer isso para ter o aplauso do outro, para ter o reconhecimento, para ter dito, assim, olha só como o Rodrigo é bom, como o Rodrigo é generoso, como o Rodrigo é caridoso, Jesus tá falando pra nós, acautelaivos, tenha cautela de agir assim, não fiquem mostrando a sua boa obra para os outros, porque isso não agrada a Deus. E vamos lá, gente, por que que isso não agrada a Deus? Jesus veio nos ensinar uma lei maior, a lei trazida por ele, que é a base de toda a nossa vida e vai ser o elo de ligação aos nossos corações no futuro aonde nós tivermos pacificados e entender que nós não somos adversários, que nós somos irmãos e companheiros de caminhada. Jesus veio nos ensinarmos que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu, então, faço a caridade, mas ostento isso, divulgo isso, deixo isso numa situação bem complicada pra aquele que recebe, porque é constrangedor pra ele, será que isso tá indo de encontro a essa lei? Será que nós estamos amando o nosso próximo? Muitos dirão, ah, mas eu tô matando a fome dele, sem dúvida, e continue fazendo isso. Mas será que tá sendo agradável aos olhos de Deus? Gente, tem uma pergunta muito grande que nós devemos responder pra nós mesmos. É imperioso que eu faça o bem. Eu tô aqui insistindo nisso. Mas tem uma caridade maior que nós devemos executar que é em nós mesmos. O que que eu tô querendo dizer com isso? É importante que eu doe, que eu faça pra fora? Sem dúvida. Mas o que que você tá fazendo em você? A grande pergunta que você, eu, nós precisamos responder é o que eu tenho feito em mim que me torna melhor hoje do que ontem. Porque, senão, nós vamos ter uma grande surpresa quando nós desencarnarmos. Nós vamos ter muito mérito, porque nós obramos muito, de fato. Vamos ter mérito. O famoso bônus horas, né, que a gente viu no nosso lar. Mas o que eu vou ter construído em mim? Fica aqui uma sugestão de leitura, pra tentar exemplificar tudo isso que eu tô dizendo. Existe um livro chamado Voltei, Fiscografia do Chico. Irmão Jacó. E depois nós vamos descobrir na leitura do livro, que é Frederico, que é ex-presidente da FEB. Ele mudou a FEB quando aqui encarnado. Executou um monte, fez um monte de coisas aqui. E quando ele desencarnou, ele tinha a expectativa que ele teria muito mais luz. Ele teria muito mais facilidade de caminhar no plano espiritual. E, pra surpresa dele, ele chega lá, a evolução dele não era tão grande quanto ele gostaria. A luz dele não era tão grande quanto ele imaginava que poderia ser. E ele começa a se perguntar, por quê? Eu que fiz tantas coisas, eu que fiz isso, e começou a enumerar. Ele começa a enumerar as obras dele. E aí o irmão, o companheiro dele que assistia ele no plano espiritual, faz exatamente essa pergunta. De fato, você fez tudo isso. E o mérito disso te trouxe aqui, onde você se encontra. Mas o que você fez em você, o quanto você melhorou a si mesmo. É disso que Jesus está falando nesse trecho. Se eu ainda preciso do aplauso do mundo, eu ainda não entendi a proposta de Jesus. Se eu ainda faço pra ser reconhecido, eu ainda não entendi a proposta de Jesus. Por exemplo, tô aqui hoje falando com vocês. Eu tô aqui procurando trazer o evangelho, palavras bonitas, mas dentro do meu coração, só eu sei o que tá passando. Será que eu tô aqui por quê? Será que eu não tô aqui pelo aplauso? Será que eu não tô aqui pra ler nos comentários depois, nossa, que palestra bonita, que palestra maravilhosa? Se for por isso, eu já recebia, eu já recebia a minha recompensa. Porque era o aplauso do mundo que eu tava querendo. Mas o objetivo, ou deveria ser, o objetivo que me traz aqui, nada mais é do que dividir as minhas experiências, as minhas dúvidas, as minhas incertezas com vocês, pra que juntos a gente crie novas ideias, novas formas de raciocinar, e possamos aprender junto o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, gente, ele é libertador. O evangelho de Jesus, ele não aprisiona ninguém. Nós não podemos ter essa ideia do evangelho. O evangelho é algo pra nos libertar. Não é algo pra ficar em cima da minha mesa. É algo pra ser lido, pra ser estudado, e mais do que isso, aplicado na minha vida. Eu vou tentar criar vários exemplos do nosso dia a dia aqui, porque, como eu já disse, o evangelho tem que vir pra minha vida de relação, no meu dia a dia. Muito bem. Por exemplo, vou tentar dar um exemplo que é muito lúdico, pra que a gente entenda o que é o aplauso do mundo, e o que é trabalhar em você mesmo, se modificando pra ajudar o outro. Eu já usei esses exemplos em algumas transmissões, mas eu acho que ele é muito pertinente. Imagina você, trabalhando na sopa, no Amigos do Bem, na evangelização, em espírito, aos sábados, quando voltar ao trabalho. Pra quem não conhece, vale a pena conhecer. Você tá lá, na sopa, e chega aquele rapazão na fila, forte, viril, e aí você pensa assim, por que que não vai procurar emprego um rapaz forte desse, por que que não trabalha, tá aqui pegando sopa? A sopa que você deu, matou a fome dele? Matou. Foi bom pra ele? Foi ótimo. Foi ótimo. E pra você? Você se modificou? Você se tornou uma pessoa melhor? Você aprendeu a auxiliar o outro sem julgar, sem questionar? Você aprendeu a servir pelo... Porque é bom servir? Você tá lá pra julgar e condenar os outros. É desse aplauso do mundo que Jesus tá falando. Quando você, aí na sua casa, empresta o seu ouvido pra aquele irmão que tá precisando desabafar você é aquele que ouve, o ampara, o fortalece, o levanta, ou você é aquele que aponta o dedo e diz você tá errado mesmo, você não devia ter feito isso, as coisas não são assim, ou, pior do que isso, né? A gente conta pra todo mundo aquilo que ele contou pra gente. O que nós queremos? Aplauso do mundo. Mostrar pro outro que nós somos melhor do que ele. E vamos lá. Aí a gente é reconhecido pelo mundo. Nós somos reconhecidos pelo mundo. porque o mundo aplaude. Nós vestimos uma carapuça, uma capa, que é esse corpo físico, que um bom sorriso e boas palavras nos levam a mensagens bonitas. Sem dúvida. Isso é bom, isso pacifica. Mas, de novo, o que que eu carrego dentro do meu coração. Então, se eu fizer tudo isso pra fora, eu vou ser aplaudido? Vou. Vou ser reconhecido? Muito provavelmente. Isso vai massagear meu ego? Vai. Daí, três, quatro dias, três, quatro meses, aquilo não me serve mais. Porque é superficial, gente. É pra fora, não é pra dentro. E isso vai se tornando como um vício. Eu vou precisando do aplauso do mundo e aí eu vou fazendo, 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 mostrando, mostrando, querendo ser reconhecido. E esquecendo que o verdadeiro reconhecimento é de um coração convertido, de um coração renovado pela mensagem do evangelho. Jesus vai dizer pra nós assim, ó, não tendes recompensa diante de vosso pai que estás nos céus. E de que recompensa é essa, gente? Será que nós estamos falando de dinheiro? Será que nós estamos falando de prestígio? Não. A gente vai lá. Uma hora nós vamos desencarnar, correto? Querendo ou não. acreditando ou não. Vou desencarnar. E longe de ter um tribunal separando o joio do tribo, vou ter eu de fronte à minha própria consciência. Ah, meu Deus. E aí nós vamos perceber quantas oportunidades nós, quantas oportunidades nós perdemos de fazer o bem. Quantas oportunidades eu perdi de dar um abraço naquele irmão. Quantas oportunidades eu perdi de dizer que ele era importante pra mim. Quantas oportunidades eu perdi de amar, de ser amado, de apoiar. Isso vai dar uma tristeza tão grande no nosso coração. Nós não devemos deixar nesse momento que o sentimento de culpa se apodere em nós, mas sim o de arrependimento. Porque se o sentimento que for de culpa é isso que ele tá falando. Não tem recompensa. Porque pra aquele que sente culpa o processo é de aquela figura no loop e você não para de pensar naquilo, não para de pensar naquilo. Por quê? Nossa, eu podia ter feito diferente. Eu podia ter feito melhor do que eu fiz e eu perdi as oportunidades. Porque quando nós chegarmos lá de novo não vai ter ninguém falando assim, olha, que cargo bonito que se ocupou no centro espírita, hein, Rodrigo? Não vai ter nada disso. Oh, mas eu eu administrava três, quatro, dez empresas, tinha quinhentos funcionários. Não vai ser perguntado nada disso. Vai ser perguntado somente o bem que você praticou pro outro e o bem que você praticou a si mesmo. Então, despidos da matéria, despidos da matéria, só sobrará eu comigo mesmo. Isso é pra assustar? Lógico que não. Isso, na verdade, o momento da doutrina espírita, ela é consoladora por causa disso. Ela vem dizer pra nós como fazer. E nós podemos modificar agora. Ah, Rodrigo, mas eu já tenho sessenta, setenta, oitenta anos, não dá mais tempo de fazer nessa encarnação. Será? Será que se arrepender tem idade? Será que se arrepender tem momento? Tem hora certa, melhor dizendo? Ou se arrepender eu posso fazer a qualquer momento? Se eu estou nesse momento consciente de que eu não estou exercitando essa mensagem como Jesus disse, se eu estou me exibindo, se eu estou querendo reconhecimento, se eu estou querendo coisas materiais, é importante que eu pare e pense. será que esse aplauso do mundo é suficiente pra serenar o meu coração ou ele é transitório e passageiro? Agora, se eu quero, de fato, juntar tesouro nos céus, eu preciso, gente, como é que eu construo o tesouro no céu? A não ser a me aliando, amizades sinceras, atitudes bonitas, pensamentos positivos, orações verdadeiras, sentimentos do mais puro possível de um pelos outros. Estivemos falando terça passada no Centro Espírita e Amigos do Bem sobre a péssima dos desencarnados, então, eu não preciso fazer prece na frente de todo mundo. Eu não devo me postar na frente, não que eu não possa, tá? Aqui não estamos falando de atitude, estamos falando de sentimento. Eu não devo, eu não preciso ficar orando em voz alta, palavras rebuscadas, palavras bonitas, eu preciso é ter sentimento, eu preciso é que o outro receba as minhas vibrações de paz, as minhas vibrações de amor, porque se nós agirmos assim, olha só, Jesus nos promete recompensas cêntoplas para aqueles que agirem assim. nós consideramos uma situação de desencarne no sentimento de culpa e o quão será bom desencarnarmos com a consciência do trabalho bem feito. Eu fiz tudo que eu podia pela minha esposa, pelos meus pais, pela minha mãe, pelos meus irmãos, no meu trabalho, na casa espírita, eu procurei agir com responsabilidade, com pacificação, com harmonia. Quando desencarnarmos, para o mundo, poderemos nem desencarnarmos, nem vamos ser reconhecidos no mundo, mas para Deus, para Deus, receberemos os cêntoplos que são a paz, a harmonia, a certeza de ter feito aquilo que nós combinamos. Nós vamos encontrar o evangelho, eu não vou lembrar agora qual evangelista é, a parábola de Lázaro e o Rico, muito conhecida, né? aonde o Rico tinha tudo, ostentava, e Lázaro era um mendigo que vivia das migalhas que o Rico jogava na porta de sua casa. Aplauso do mundo e o aplauso de Deus. Lázaro desencarna, ninguém percebe, que aos olhos do mundo ele não tinha importância nenhuma, mas o Rico quando desencarna pelo seu sentimento de culpa, por perceber que não fez tudo o que dizia, pede para que Lázaro venha molhar a sua boca com uma esponja porque ele sente muita sede. E a narrativa vai dizer que eles têm um abismo entre eles. Será que é abismo físico, gente? Não, é abismo moral. Então nós ficamos infinitamente preocupado com o que o outro vai achar de mim, de que a sociedade coloca regras de que eu devo cumpri-las porque se eu não cumpri-las eu vou ser excluído. Hoje temos regras de moda, se eu não me vestir assim eu sou excluído. Regras de peso, eu devo me comportar assim, devo me comportar assado. Isso tudo são regras do mundo. As regras do pai, a regra do pai, melhor dizendo, é uma só. amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu viver esse exemplo de amar ao próximo como a ti mesmo, eu vou estar consoante ao ensino de Jesus. Não mais necessitarei do aplauso do mundo. Não mais estarei executando as obras de caridade, de amor e de renúncia para ser aplaudido. eu estarei fazendo isso porque eu entendi que esse é o único caminho que me leva à felicidade plena. a felicidade que Jesus vai nos apresentar como a paz da consciência, consciência tranquila. Gente, consciência tranquila. Muitos de nós esquecemos disso. Nos atribulamos nos afazeres do dia. Nos perdemos nas coisas do mundo. e esquecemos o quanto é bom botar a cabeça no travesseiro toda noite, fazer uma oração a Deus e sentir que nós cumprimos com o nosso dever de cristão. Que nós fomos tão bons quanto nós prometemos que seríamos. Que nós fomos tão caridosos como nós combinamos que seríamos. Que eu fui tolerante para com o outro. Eu fui compreensivo. e vamos olhar para a caridade também no sentido moral. Que é a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Eu fui bom para com todos. Eu compreendi aquele que pensa e age diferente de mim. Eu compreendi aquele irmão que está angustiado, que ainda está em erro, que não entendeu o Jesus. Eu fui indulgente para com seus erros. Perdão, gente. Eu fui indulgente para com os erros dele porque eu preciso de indulgência para com os meus erros. Não confundir indulgência com omissão. Indulgência é perceber, sim, que os outros têm falhas e têm defeitos, mas não exaltá-las porque eu também tenho e não gosto que as minhas sejam exaltadas. E, por fim, perdão das ofensas, gente. Quando nós perdoamos, quando nós não nos sentimos ofendidos, quando nós nos libertamos da mágoa, do rancor, através do perdão, eu estou me libertando e libertando aquele fluidicamente a que eu prendia. E aí, eu vou entendendo claramente o que Jesus tem para dizer para nós quando ele diz assim. não tendes recompensas dos céus se agires assim. Muito bem. Andando mais um pouquinho no texto, a gente vai encontrar ele dizendo assim para nós, no item 6. Tu, porém, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora seu pai em segredo e teu pai que vê em segredo te recompensará. falando mais uma vez da exposição pública, né? Quer falar com Deus? Eu digo mais, você deve falar com Deus. Ele está falando para você entrar no seu quarto interno. Será que ele está falando do quarto? Ou será que ele está falando aqui, ó, no seu coração? Pega o que você tem de mais, de maior sentimento puro e conversa com Deus. Porque o pai sabe de tudo que nós necessitamos mesmo antes que nós peçamos. Mas é importante que a gente interaja com ele. Que a gente converse com ele. Nós não precisamos de intermediários para falar com Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não preciso pedir para o Alexandre orar para mim. Eu não preciso pedir para a Ana orar para mim. Eu sou capaz de falar com Deus. às vezes eu peço para o outro porque eu penso que eu não tenho palavras bonitas. Eu não sei fazer uma prece. Ah, mas você não sabe conversar com Deus? Dizer para ele pai, está difícil. Eu não estou tendo forças para suportar esse momento. Me dai coragem, me dai força para enfrentar a batalha da vida. Isso todos nós podemos, gente. E ele está falando, não precisa fazer isso em público. Você pode fazer dentro do seu coração. É pensamento. É o pensamento que nos leva a Deus. E essa comunhão com Deus, esse costume de conversar bastante com ele, vai criar em nós o hábito de orar, então, vai construir o hábito dessa conversa sincera com Deus. e nessa conversa sincera que Deus é pai, soberanamente bom e justo, ele vai através da intuição nos orientando, nos acalentando, nos dando paz de espírito para que a gente não mais se preocupe com o aplauso do mundo. Olha só, eu não estou dizendo aqui que a gente não tenha que viver num mundo encarnado. Nós temos. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso de comida, eu preciso pôr comida na minha casa, eu preciso vestir roupa. O que eu estou falando é de vaidade, orgulho, eu não preciso mais do aplauso do mundo porque eu sei que o que eu preciso é o encontro no evangelho de Jesus, na minha conversa com Deus e na prática, e na prática desses ensinos no dia a dia. Que nós possamos, irmãos, na noite de hoje ter a certeza de que nós podemos ser melhor hoje do que ontem. Basta que a gente pegue as mensagens do evangelho e coloquem no nosso dia a dia. Ale, eu acho que eu já estourei o horário que você tinha me pedido, irmão. Obrigado aí pela oportunidade, a vocês que disseram minha gratidão, paz a todos. Rodrigo, obrigado, uma grande vez. O assunto, eu falo sempre, parece que a gente programa, porque a gente falou duas semanas de prece, a gente não sabia que ia fazer a semana passada e veio junto hoje praticamente complementar o vídeo encontro que a gente tem conversado nessas duas semanas que a gente teve com o Eduardo. Obrigado de novo, viu, Rodrigo? Obrigadão. Gente, só avisando, nós estamos encerrando agora, nós vamos lá para a duetina com o Paulinho, vai ser transmitido pela Domínio do Bem, pelo Márcio Fernandes, nós vamos falar de laços familiares. Tema fácil também, ninguém tem problema com família, né, Rodrigo? Mole, mole, Ale, mole, mole. Obrigado, né? Acho que é perder tempo, porque não tem muito o que falar sobre isso, né? Ninguém tem problema com família, é tudo sossegado. Obrigado. É muita coisa. Bom, semana que vem eu vou estar junto de novo, né? Tamo aí, terça-feira, se Deus quiser. Terça que vem. Terça que vem e nós vamos estar junto de novo. Gente, obrigado, boa noite, lembrando, então, nós vamos agora lá com o Paulinho, vai ter transmissão aqui pelo Amigos do Bem, e amanhã tem o Mauro Lusitano, o Mauro Lusitano de Itápolis, na palestra, a gente, horas aqui na página também. Rodrigo, obrigado, fica com Deus, dá um beijão da Lila. Fica com Deus, dá um beijão da Lila. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado, até já, lá no Mastim Fernandes.